Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. Então, a Ideal faz mais ou menos cinco anos que ela existe já e o meu comando agora faz um ano, que estou sozinho na empresa agora administrando e faz um ano. Qual é a proposta da Ideal para a Moldados a partir do momento em que tu assumiu a empresa? Eu acho que a proposta principal é sempre estar evoluindo, sempre coisas novas, sempre no mercado. O mercado hoje está muito, sempre muito rápido as coisas, então tu tem que sempre estar acompanhando a evolução. Com certeza. Bom, hoje aqui que tipo de atividade tu realiza e para quem tu presta esse serviço? Então, nossa atividade hoje principal é para o agronegócio, que seria hoje para o gado leiteiro, né? Suíno também, né? Nós trabalhamos bastante chiqueiro de porco, aviário também, né? Então, é praticamente quase toda a parte do agronegócio hoje nós fizemos. Bom, e como é que tudo começa? Passa por aqui, tem projetos, pessoal que elabora, tu tem técnico especializado nesse setor? Isso, a gente tem engenheiro, né? Que acompanha desde o começo, fazendo projetos, fazendo desenhos e coisas, conforme cada produtor tem um modelo diferente, né? Isso, então assim, não tem uma obra igual a outra, sempre muda alguma coisa. Então, cada situação, tu vai lá, conversa com o produtor, conversa com ele, o que é melhor para ele naquela hora, né? E a gente sempre está divulgando coisas novas para eles também, né? Que eles também, para eles estarem informados que tem sempre uma novidade nova, né? Certo, e a ideal acompanha todo o processo, desde a elaboração do projeto, a construção e depois da obra, pronto. Isso, isso, acompanha desde o início da obra, desde a terraplanagem, né? A terraplanagem, quando é feita, até a gente faz uma visita pessoalmente lá, até troca uma ideia onde fica a melhor posição para construir a sua obra, né? E a gente acompanha, desde o início, os caimentos da terraplanagem, né? E cuida muito a posição do sol também, que hoje é muito importante, mas é um acompanhamento do começo ao fim, né? Certo, então claro que a empresa tem aqui transporte próprio, tem veículos, está observando aqui. Isso, hoje a nossa equipe aqui, ela é toda, hoje é uma segurança para os produtores também, né? Que hoje, nós conseguimos, hoje quase 100% todo mundo tem carteira assinada, né? Dos funcionários, né? Então nós conseguimos trabalhar hoje com os caminhões, tudo próprio, caro próprio, tudo, então fica melhor para o produtor, né? Certo, onde é que está o teu mercado? A quem tu atende? O mercado hoje, o que que é? Hoje o nosso mercado está bastante no Rio Grande do Sul, certo? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e estamos começando o Paraná agora, né? Tu tem que ter uma equipe especializada, com certeza, né? Tem orgulho aí da equipe que trabalha contigo. Ah, com certeza, eu acho que tudo começa, tudo começa com uma equipe boa, né? Principalmente parte da administração, né? Que para mim foi um desafio, para mim, um ano aí que eu estou no comando aí, mas eu sempre estava sempre no pesado, trabalhando. E mudou totalmente, né? Só que a gente tem pessoas qualificadas em cada setor, principalmente no escritório, né? E acompanhamento do engenheiro, que é o principal, que dá assistência para nós. E estamos encaminhando aí, com certeza, para seguir mais para frente, melhorando cada vez mais. Tu é cunhaporense? Sou cunhaporense. Nasci aqui em Cunhaporã, eu tenho orgulho dessa cidade, né? A gente gosta de investir aqui na cidade, porque vale a pena, né? O município hoje é um município pequeno, só que é um município acolhedor, né? Então, quem passa por aqui sempre é bem-vindo aqui no município. Sucesso para ti? Ah, com certeza. E vamos cada vez mais, né? E vamos prosperar, vamos evoluir, investir, principalmente investir, né? E a gente não tem medo de investir. Eu acho que a gente sabe o mercado que tem, o mercado é grande, o agronegócio é grande, então, com certeza, vamos investir melhor. Na cidade de Cunhaporã, em Santa Catarina, uma empresa familiar. Estamos aqui na Ideal, pré-moldados. Ao meu lado aqui está o Clerton, que é o proprietário, a Jandré e a sua esposa, o Henrique e o Heitor. É uma família aqui em Cunhaporã. Uma mensagem aí, Clerton, de parabéns ao município. Em nome, eu acho que, da família, né? Queremos parabenizar o município de Cunhaporã. Isso aí. 65 anos do município, homenagem Ideal, pré-moldados. Cunhaporã, Santa Catarina.